Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que eu quero viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de glória Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto, uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala e ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim É pai, em meio a muitas diferenças venho hoje lhe dizer que somos mais que pais e filhos De herói a fã a melhores amigos, de um simples pai com exemplos a ser seguido Forte, corajoso, sábio, destemido Muitas vezes negou sua vida só para me ver sorrindo Suas histórias e conselhos que contavam e ainda conta com tanto brilho Levo para a vida e regem o meu caminho E agradeço ao papai do céu por te colocar no meu caminho Por ser o melhor pai do mundo e eu ser o seu filho Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Obrigado.